A P700, a melhor escolha para você e a família, criados pela CyberLife, construídos em Detroit. Agradecemos por usar o estacionamento de androides da CyberLife. Lugar ocupado. Há pagas disponíveis. Estacionamento para androides. Seu idiota! Estacionamento para androides. Recolhe tu, me te presta! Estacionamento para androides. Estacionamento para androides. Estacionamento para androides. Estacionamento para androides. Não ficaremos mais calados. É hora dos humanos ouvirem a gente. Você sabe que nunca vão nos ouvir. E revelar nossa existência será um perigo. Se quisermos liberdade, precisamos ter a coragem de pedi-la. Essa é a única forma. O que pretende? O Canal 16 transmite da Torre Stratford. Os controles ficam no último andar. É lá que precisamos ir. Nós vamos planejar a operação nos mínimos detalhes. Não podemos confiar na sorte. Não podemos confiar naquele estágio. O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Olá, senhor. Como posso ajudar? Eu estou bem. Valeu. Amém. Amém. Elizabeth Wilson falando? Senhora, é da Escola St. Rose. Sua filha Emily está com febre. Não é nada sério, mas acho melhor vir aqui buscá-la, senhora. É sério. Tudo bem. Eu... Eu já estou indo. Eu tenho um compromisso com o Sr. Peterson. Tem identificação? Sim, sim. É claro. Queria sua ajuda. Conferi sua identificação. O elevador fica depois do portão de segurança. Valeu. Acerca de segurança. Em dá para que você tenha esperado a usar uma dor de segurança. O que é que ela está usando? Não é, mas não é, mas não. Não é, mas não é. De acordo com a chassadeira? Não foi mais importante. É isso que ela tem a chassar. Tem uma cor cobertura? Doa para você? É isso que ela está sendo. 47º andar. 48º 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 andar. 48º. 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 49. 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 50. 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